Contam que contam histórias que ouviram contar História de continentes, de terra, vento e mar História de continentes, de terra, vento e mar História de peixe e gente, história de nina Futuro, passado e presente, histórias de arrepiar Arrepiar Contam que a lua calanta A pérola negra ao olhar Conta que conta e não para de contar Contam que contam histórias que ouviram contar História de continentes, de terra, vento e mar História de continentes, de terra, vento e mar História de continentes, de terra, vento e mar História de continentes, de terra, vento e mar